A gente tá andando desde cedo hoje, pra poder... Eu fui no médico e agora... E agora a gente tá olhando o negócio do celular do Ítero. Tentar fazer agora um bolo com biomassa de banana verde. Vamos ver o que vai sair desse trem. Ó, tô usando cinco ovos. Primeiro eu vou bater cinco ovos, mais três colheres de sopa de óleo de coco. Eu vou fazer com óleo de coco, na receita original era azeite. Vamos ver como é que vai ficar. Diz que tem que passar na peneira depois, não sei por que não. Ó, já bati o ovo, agora manda passar pela peneira. E depois eu vou bater com o açúcar, o cacau e coco ralado. Não, não vou bater o coco não, né? Vou colocar depois. Bati. Eu fui colocando a biomassa aos poucos, porque eu fiquei com medo de queimar o meu... Olha a consistência. Isso aqui, esses carocinhos é coco, tá gente? A gente, o coco ralado que eu coloquei aqui no meio. Mas a consistência tá linda e tá um sabor muito gostoso também. Agora eu vou untar a forma com óleo de coco e polvilhar cacau. Não te pertence, não te pertence, não te pertence. É a minha irmã doida, tá gente? Ó, na receita eu não tinha fermento e eu só atinei quando eu tava colocando aqui dentro da forma. Então eu coloquei uma colherzinha de chá e tô dando uma misturada. Vamos ver o que que vai sair, né? Mas a massa ficou gostosa. Agora eu vou separar essa biomassa, vou separar em uma xícara e vou congelar nos saquinhos aqui. Pra não estragar, porque dura 3 a 4 dias na geladeira e 3 meses ou 6 meses no congelador. Olha, a receita que eu fiz deu 4 xícaras. Uma xícara eu usei pra fazer o bolo e essas 3 eu vou deixar congelada agora pra eu poder utilizar nas próximas receitas. Vamos ver como é que ficou esse bolo? Ó, bonito ele tá, viu gente? Ó, tá bonito. Será que já tá bom? Ó, tá saindo limpo. Vou esperar esfriar um pouquinho, mas ele deu uma murchadinha depois que eu tirei do forno. Esperar esfriar um pouquinho pra depois desenformar. Ó, na hora que eu fui desenformar, ele meio que agarrou e parece, olha, que tá meio úmido. Tá dando pra vocês notarem? Será que eu vou fazer? Eu vou voltar com ele pro forno. Já preparei meu kefir todo dia. Agora, ó, vai pra garrafinha, 300ml. Se meu marido não quiser, eu tomo amanhã. Gente, pra variar, eu abri o bolo, o forno, antes do bolo ficar pronto. Vocês viram lá, né? Olha como que ficou. Mas, tá uma delícia e eu vou comer com sorvete. Isso se chama Equilíbrio, tá gente? Gente, ó, bolo de biomassa, sem glúten, sem lactose, com sorvetinho. Encerrando o dia hoje, morta, cansada, acabada.